O que eles sofrem primeiro Belagor Vem, fazê-los Tem hora de morrer Harbinger Você pode pensar nisso Poder deixar essa bagaça da... Da Dreyka aí, que eu já pego Esse aqui pode virar escolhido Os deuses estavam errado para me expulsar Fala-me, mestre Demônio, princesa Bom, aqui nós aliados pegaram uma boa porção de territórios Acho que a gente pode descer aqui Gringor Tá Shidwar grandão né Destrução para todos Tem cliente aqui Tem cliente aqui Agora O rei O rei Começa a ver O rei 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 Por mais que eu queira ficar com esses campeões aspirantes, eu quero escolher os campeões Eu tenho experiências de Nurgle, então vou ter que tirá-los Esses caras também podem tirar O cara está com meu aliado Essa corrupção é muito chata Segura os pontos que eu quero repor minhas tropas Você pode ficar sem uma altaria Eu preciso ficar na linha de frente para ajudar a galera Para todos os caos Vamos ali pegar anões do caos O arsenal deles contra Nagash vai ser muito bem-vindo Desenvolvido com poder Príncipe Demônio Ascender Desenvolvido Meu mestre divino 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 Marcha para morrer Move Meu mestre divino Só mais um turno Vou ter os 100 mil que eu preciso Achei que ia pegar nesse turno, mas não rolou Não lembrou Meu mestre divino Vai заção Onde está? Vai para a luta Eu vou te chamar Onde está tudo? Será que não é? Não, mortal, não! Tchau, meu dedo demônico! Tchau, meu dedo! 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 Eu vou recuar aqui, já que a batalha deu bom, é um aliado que se foda, mas acho que vai puxar mesmo assim aqui. O cara só queria atacar meu exército, ele não queria atacar a cidade. Olha a primeira Mortarca que deu as caras, Deferata. Todos os outros, Paradeira Desconhecida. Meu Deus, é muito exército, cara. Ah, eu não sei se teria saído pra jogar de novo, é igual aquele do Demon Hunters lá, aquele jogo é complicado pra caralho. Agora o Metal Slug Tactics, quando sair eu vou jogar. Se é que vai sair, né? É, o Jack é útil pra caramba em todos os Gears of War. Aqui no Império vai ficar bom mesmo, só falta mandar esses filmes de passado também. Pra mandar eles atacarem todo mundo comigo. A primeira! A primeira! A primeira! A primeira! Eu vou cair um coitinho! A escuridão! O escuro, mestre! O demon, o príncipe! A territory! Aflow, mestre! O comparison! É um caso perdido aqui! Isso, Division 2. Eu vi o chamado de Orcas e Selvages Arqueiros. O值. Ajuda! Ajuda! E aí Gringor, só a chance de me machucar, hein? Mas eu vou ser bem chato quanto a isso E aí, Gringor, só a chance de me machucar, hein? Ah, eu jogo, vou também responder, fazer até o que acontecia Só porque eu joguei a magia que causou o dano dele em metade do deserto inteiro Ele disse, tá me deixando nervoso Nada pessoal, Gringor, são apenas negócios É aqui, a situação está um pouco complicada pra vocês, Orca, eu confesso A galera está em peso aqui nessa região A gente tinha descido um exército bem bolado Tenho mais um desse aqui e vamos pro nosso objetivo Que é o Khazrak Então a gente já vinha esses dois exército aqui Vai ser uma merda Mas, se for necessário pra chegar nele O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que você está fazendo? O que é isso? O que é isso? Eu vou! O que é isso? Por que você não está em ganhar com o Nagashi, velho? Antes que eu esqueça de construir a parada que eu já estava esquecendo, lembrei agora Esse daqui O Olho do Sul Desconhecido pelas raças mortais, o segundo portão polar dos antigos permanece no Sul A sua singularidade permanece infernal por até um milênio, assim que estiver reparado pode ser um farol de inteligências malignas de outros reinos Então a gente vai ganhar vigor perfeito para todos os demônios, frenesi de sangue para o demônio de Khorne O portão da podridão ali para o demônio de Nurgle, caminhante para o demônio de Slanesh E relação com a magia para os demônios de Zinth, para toda facção Conseguiu uma atenção de 5 mil 20 turnos para construir isso, que é foda Vamos deixar ele recrutar não, mano Não deixe nada mais Em ferro Operação Cruel É muito irônico que o Zatão Cruel, um dos seres mais cruéis da história, tenha sido assassinado cruelmente De fato, quem com ferro fere, com ferro será Derrotou o Zatão Negro A chance de encontrar a T de magia é mais 40% Alcança mais 15% para a andada de artilharia no próprio exército Ok Ah Ah Eh Ah У Isto é tudo! Eu tenho crescido! Diga, guerreiros! Veja-me o sangue! Desenvolvimento e morte! Desenvolvimento com o poder! Desenvolvimento! Diga, guerreiros! Excelente! Meu divino mestre! Vá com essa graça! Desenvolvimento! Orders fechados! Seduce-os, drogas! Você é infertile! Meu divino mestre! Desenvolvimento com a doença! Desenvolvimento com a doença! Desenvolvimento com a doença! Meu Deus! Desenvolvimento com a palavra! Você vai precisar muito de um lugar para recrutar aqui! Aqui está complicada a situação! Embora eu ter colocado um negócio aqui, não vai ajudar muita coisa! O mais perto que eu tenho é esse daqui, mas... Vai ter pouquíssimas tropas! Vamos gravar essa montanha em outro lugar mesmo, mas vai ser para cá! Vamos pegar um Senhor Feiticeiro do Fuego! Que ele já pode virar um Senhor aqui de Tzint! Eu estou escolhido! Eu estou precisando gastar as almas! Ué? Não há pontos de recrutamento disponíveis! Eu tenho 300! Aí é bom! Já poder pegar esse colhido direto! Aí eu gosto! Mas... Nesse caso aqui eu acho que é melhor a gente aproveitar as coisas que a gente não tem facilmente! Por exemplo... Os Passarares! Agora eu vou pegar uns dois Passarares desse! Um Altar de Tzint! Uma besta do Vortex Mutárico! Um Moedor de Almas! Dois Moedores de Almas! E eu completo seis! A gente tem que apelar se a gente quiser ganhar, né? Eu acho que vou deixar esse Passarares aqui! O Exército do Ifrit! Porém aqui eu já tenho muita magia! Aí eu não tenho tanta necessidade! Eu espero que esse aqui eu vou transformar ele em Cavaleiro depois! Eu espero que esse aqui eu vou transformar ele em Cavaleiro depois! Já terminou! Marca de Albion! Finalmente! Então agora os Moedores de Almas estão boladíssimos! Um grande de Ambi Sangue! Caçador de Almas! Regeneração! Mais de Gatos Ventos Elementais! Isso aí! Mas falta um Teco pra liberar o negócio aqui! 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 Pode colocar para esse aqui dos moedores de Slaanesh Acho que é isso Não sei se pode ficar tão parado assim, não é mesmo? Eu sou um instrumento de guerra Você está aqui, porque eu o perguntei Eu estou aqui! Tchau, tchau Amém. 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 Meu Deus, não tem 4 full stack. Olha tudo ali, velho. Gente do céu, velho. Eu não sei como é que eu vou derrotar isso aqui, velho. Meu Deus do céu, cara. É que eu não deixei a invasão no máximo, hein. Ele vai encarar mesmo assim? Que isso, cara. É muito corajoso, mano. O exército todo pela metade e o cara ainda assim falou, mano, eu aguento. Então vamos ter que lutar, né. Vamos ver. Vamos lá, meu caro mano gringo. Só fazer uma bola gigantesca de monstros aqui, quero ver o que ele vai fazer. Vamos ver. Vamos ver. Olha que coisa mais linda, né. Esse exército é assim. Estratégio pra quê, mano? Só gente bonita. Eu vou ver o que ele vai fazer. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Eu consigo bater um Kai 400 no Gringor se eu for pra cima dele aqui. É só chegar em cima dele, né? Eu bato 1 e 200. Estão tudo ativado. Estão tudo ativados? Hum. O bichinho é um papel grande pra você Kringer O bichinho é uma parte dele, porque você tá indo pra onde? Acho que o Kringer vai ser uma das vítimas da safadeira Aparentemente Esse bichinho virou uma máquina de combate Aumentar meu dano já já O bichinho vai precisar Mais 80% aqui O foda é esse stunlock que eu tô tomando dele Olha lá O Augusto brinca pelo foda é bem-vindo E agora? Foi Nossa, chegou mais uma galera A massa do senhor não muda não? 1.500 Daquilo do caos normal 1.500 Tinha que ser um pouco maior Daquilo não é daquilo do caos de tamanho normal? Vamos curar um pouquinho aqui A coisa que eu não usei ainda Pode acelerar o processo Uma correntinha de raias uma corrente Daquilo do caos No bum É isso Obrigado. . . Nossa Meu amigo Olha esse chão Esse senhor De querido Caos tá muito forte Quase um príncipe demônio . . . Acelerar enquanto todo mundo o persegue aí tem bastante coisa para ir atacar ele. Quanto menos sobrar é melhor. Manda o gringor como escravos alunos do caos se desce. Se desce deve conseguir te chamar no caso do vassalo. Vou levar os dois caras aqui e vocês me servem de qualquer. Pode ser? Pode ser. 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 Vamos começar. Mas se falar em emboscada aqui, quem vai ser emboscada sou eu, né? Esse que é o problema. Eu dei sorte agora que não teria pegado emboscada ali, senão era 3 exércitos contra eu. Agora é 2 pequenos. O sangue para o sangue de sangue! se falharem eles aumentam aquela 100% porque aí no turno deles eles sabem onde eu estou certeza Tô quase passando uma cidade com aquele homens fiel ao Gorros e atacando ele depois, pra ver se os retos vão chamar ele vassalo Vou tentar fazer isso até que já lança a batalha Tchau Eu queria muito esses Fimmer que estão no Império de Vassalos, mas tem muito exército também, mas não tem como eu parar e atacar eles agora. Coro agressor, no fim das contas a pele dele não era nada de ferro, derrotou o Grimber pele de ferro, mandando a mais 10, deve procurar de dar a mais 20. Pode ficar, não tem problema. Ah, feirei meus Gribas Azuis, qual é? Deixa eu botar só esse cara aqui antes que eu esqueça. Deixa eu ver se, por curiosidade, eu consigo passar as dados pra esse cara ali. A facção dele é... Cadê o nome? You are a herd of the beast's father. Quanto cidade vocês tem? 6. A facção dele é onde? Demon, Prince. DÕmon. 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 Obrigado.